Música Estamos aqui em São José do Serrito, Colégio Agrícola e hoje tivemos um amistoso jogo treino em fim Inter de Lages versus time da Tchabira, que trouxe aí inúmeros jogadores que inclusive também já foram profissionais Um baita jogo e aqui é o meu lado técnico do Inter de Lages Primeiro teste de 2024, ele que permaneceu com boa parte da sua equipe técnica e aí tivemos hoje um jogo em 2x2 Um primeiro momento o Inter de Lages saindo na frente, depois time da Tchabira vindo um pouco mais Evandro, fique à vontade, como é que você vê para 2024 esse time? Porque agora temos uma Série A após um longo tempo para o nosso Leão Baia disputar, seja bem-vindo Bom dia a todos, na verdade o primeiro teste foi dentro da nossa semana de trabalho Nós quebramos a programação para um jogo treino, para nós é um treino, considerado a nossa sessão mais de treino Já que esses atletas eles vêm da semana com muita carga de força e o tempo não é um tempo ideal para isso Então nós sabíamos que ia sentir um pouco de dificuldade, já tinha essa ideia Na movimentação, não no jogo em si, o jogo foi um jogo muito bom, movimentado Distraímos o máximo dos atletas, depois nós tivemos que trocar todos os atletas na segunda parte Para poder a gente observar os outros atletas e também pela programação que nós fizemos da carga desses atletas Aos poucos nós vamos entendendo que isso é um treino que nós vamos colocando mais ritmo Mas o adversário impôs também um ritmo bom até o final, muita qualidade, um treinozinho muito bom para nós A nossa equipe absorveu bastante e agora é também o primeiro contato com o campo aberto Nós estamos evoluindo aos poucos Certo, quero aproveitar também a sua presença e fazer mais uma pergunta casada, digamos assim Alguns nomes chegando ao decorrer da semana, a gente pôde acompanhar as redes sociais do clube Enfim, o trabalho do Gabriel e toda a equipe também E também sabemos que ainda tem mais nomes, nomes para poder ter um elenco cada vez mais qualificado No decorrer dessa semana a gente pode esperar mais nomes E outra pergunta, final de semana que vem, mais um jogo treino chegando por aí? Nós temos que ir colocando os atletas nessa prova aí Nós não podemos tirar o pé, não podemos deixar de fazer o trabalho de academia e de carga máxima O trabalho máximo de preparação Porque nós temos uma competição, nós estamos visando a competição Nós temos que chegar pelo menos num período Na competição num período bom, pelo menos Não ideal, mas pelo menos decente para jogo Então esses testes vão ser muito bons Dentro da nossa programação de trabalho Nós não podemos tirar nenhum dia, nenhuma sessão de treino Vamos seguir treinando, seguindo firme aí para poder acelerar esse processo Tivemos a dificuldade de ter perdido muitos atletas O Igor, o Vitinho, o Cleito e outros atletas Que infelizmente não pôde ficar conosco Isso tudo vai dificultando o nosso trabalho Que nós vamos ter que dar uma outra ideia a esses jogadores que estão chegando agora Mas é um grupo experiente, pelo menos a equipe base nossa é uma equipe experiente A outra são mais jovens, são atletas mais jovens Que depois entraram no decorrer do treino aí na segunda parte Mas muitas coisas boas e muitas coisas ruins também Que a gente vê, positiva e negativa Que é normal, mas a gente vai cobrar durante a semana A gente sabe que a dificuldade que esses atletas vieram com essa carga de trabalho excessiva Dificultou alguns movimentos, mas é normal, natural E a gente vai entendendo que é assim que nós vamos fazer a nossa preparação Perfeito, esse foi Evandro Guimarães, técnico do Inter de Lages Que no próximo final de semana a gente volta a bater um papo Muito obrigado e a qualquer momento a gente volta com mais informações